Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro Seara dos Médiuns. Livro lindíssimo, né? Capítulo 49, que tem como título Tesouros Ocultos. É uma reunião pública de 4 de julho de 1960. O item comentado e estudado é o item 295 e a pergunta é a número 30. Nós vamos dar uma olhada aqui no nosso livro dos médiuns. A pergunta 30 do item 295. E ver qual é a pergunta e a resposta. A pergunta de Kardec. Os Espíritos podem nos indicar onde estão os tesouros ocultos? E a resposta? Os Espíritos superiores não se ocupam com essas coisas. Mas os Espíritos brincalhões muitas vezes indicam tesouros que não existem ou se comprasem em apontar-nos num lugar, quando na verdade estão em lugar oposto. A utilidade disso é mostrar que a verdadeira riqueza está apenas no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente e não de outro modo. Achará naturalmente, meus irmãos. É isso aí. Então agora nós vamos ver o que Emmanuel nos traz no seu texto aqui. Através da mediunidade de Chico Xavier. Ainda existe quem se dirija aos companheiros desencarnados, perguntando por tesouros ocultos. Tais consulentes, guardando imaginação doentia, mentalizam recipientes encravados no subsolo ou no corpo de lodosas paredes, a vazarem moedas e preciosidades que lhes atendam os pruridos de usura. E martelam a mediunidade inexperiente e pedem sonhos reveladores. Mas os amigos espirituais, realmente esclarecidos, tudo fazem para que os irmãos da escola física não encontrem semelhantes bombas douradas que provavelmente lhes explodiriam nas mãos em forma de crime. Entretanto, cada criatura humana surge do berço para descobrir os talentos que traz, independentemente da fortuna terrestre, a fim de ajudar aos outros, valorizando a si mesma. A mulher e o homem aproveitam o amor que demana gratuitamente de Deus e erguem o santuário do lar em que se escondem imperecíveis tesouros da alma. O professor emprega palavras que não têm preço amoedado e amontou os tesouros da cultura e da inteligência. O escritor, respeitável, utiliza as letras do alfabeto ao alcance de todos e estabelece os tesouros do livro nobre que estende consolação e assegura o progresso. E o compositor apropria-se das sete notas musicais que desconhecem a existência do ouro e oferece indistintamente no mundo os tesouros da melodia. Somente o trabalho consegue formar os verdadeiros tesouros da vida. Ainda assim, é indispensável que saibamos distinguir a ação digna da exploração inferior. Os cultivadores da coca e da papoula que abusam dessas plantas medicinais transformando-as em filões de dinheiro no mercado escuso da cocaína e do ópio dizem que trabalham e apenas fazem os viciados e os infelizes. É preciso saber o que produzimos a fim de sabermos para onde nos dirigimos. Porquanto o próprio Jesus afirmou convincente Onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o coração. E as palavras do Mestre Divino tanto se referem às claridades do bem quanto às sombras do mal. O texto de Emmanuel nos é esclarecedor, meus irmãos. Qual é o tesouro que nós buscamos? Qual é o tesouro que nós queremos encontrar? Onde estão os nossos pensamentos? Onde estão as nossas vibrações? Nós espíritas que temos esse farol, que temos essa bússola que nos dirige o caminho Nós temos escolhas diárias para onde vamos conduzir os nossos espíritos Para onde vamos conduzir a nossa inteligência Se estamos vibrando e olhando para o crescimento, os tesouros do nosso coração Ou se ainda estamos agarrados aos nossos tesouros materiais Ou se ainda estamos vibrando, meus irmãos Naquilo que a nossa ilusão já nos fez vítimas de muitas encarnações Quando colocamos ainda os nossos propósitos nas nossas posses No olhar desses monumentos, no olhar desse dinheiro que muitas vezes nos aprisiona Nesses valores a qual Emmanuel nos traz aqui Temos muito ainda a aprender sobre os valores reais dos nossos tesouros Temos muito ainda a descobrir tesouros reais da nossa alma, do nosso espírito Nós ainda trazemos essas vibrações dos nossos antepassados Das nossas encarnações pretéritas Das nossas ligações ainda aos tesouros materiais O nosso olhar ainda sobre a materialidade É um olhar que nos engana facilmente, meus irmãos Podemos nos perder aqui nas ilusões da vida terrena Podemos nos perder aqui as nossas próprias derrotas íntimas Que não são tão distantes assim Não imaginamos agora, porque temos a doutrina espírita Porque agora comungamos das ideias espíritas Porque agora comungamos das ideias cristãs De que nós mudamos de uma hora para a outra Não, nós precisamos trabalhar incessantemente, diariamente Pela redenção da nossa própria alma Por isso estamos aqui encarnados nesse mundo tão desafiador E que nós somos ainda presas fáceis a esses tesouros materiais Precisamos estar atentos, meus irmãos Precisamos buscar a lucidez diária através da prece Através da sintonia com os bons espíritos Através da leitura edificante E através do trabalho útil O trabalho que enobrece a nossa alma, o nosso espírito Que enobrece o homem aqui encarnado O trabalho honesto, correto O trabalho que serve à nossa família e serve ao outro Estamos ligados uns aos outros na materialidade também Temos responsabilidade no mundo material Mas os tesouros A qual nos fala Emmanuel São obras que nós precisamos esquecer Quando falamos nas obras materiais Trabalhemos com responsabilidade Criamos as nossas responsabilidades de trabalho Criamos as nossas fortunas íntimas, meus irmãos E vamos deixar de lado Esse tesouro que vai muitas vezes Nos desviar de caminhos Que nós estamos tentando modificar O nosso jeito de pensar E sobretudo o nosso jeito de agir nos nossos dias Muito obrigado Fiquem em paz Até o nosso próximo encontro Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando nosso site Música 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 Música